Nas vitrines, os celulares são presos a cabos de aço. Ou então, aparelhos de verdade são substituídos por protótipos dos expositores. Essas são algumas das medidas adotadas por várias lojas para dificultar a ação das quadrilhas especializadas em roubar celulares. Nós tivemos que colocar esses lacres, dificultando a nossa venda, porque fica mais difícil, para poder evitar roubar mais aparelhos. A gente conseguiu, juntamente com um dos fornecedores de telefonia, pelo menos um pouco de aparelho protótipo, para não ter tanto prejuízo assim. Porque toda vez que for roubar e levar aqui tantos celulares, a gente não dá conta. Só esta loja de eletroeletrônicos, que fica no centro de Goiânia, já foi assaltada duas vezes em menos de dois meses. Os bandidos são os mesmos. Um dos criminosos é esse homem de barba, aparentando pouco mais de 30 anos. No dia 24 de novembro, dia da Black Friday, o homem de barba e um comparsa chegaram na loja no início da noite. Entraram como se fossem clientes, pediram para ver celulares e logo anunciaram o assalto. Eles sempre agem da mesma forma. Não sacam a arma, apenas levanta a camisa e mostra o revólver para o vendedor. Aqui, ele levou 20 aparelhos, das marcas e modelos mais caros. A vendedora conta que ainda está traumatizada. Eu ficava falando o tempo inteiro que a minha vida não tinha valor nenhum, que era para mim andar rápido, não olhar para os ladros, porque para ele matar, não pensaria duas vezes que ele marcou onde eu trabalho, que ele podia voltar aqui no outro dia e acabar comigo. Sempre ameaçando. O trauma fica, não adianta. Ainda mais porque está acontecendo com frequência, né? A gente vê sempre que está acontecendo em outras lojas, a gente imagina que vai acontecer com a gente de novo. Duas semanas depois, os bandidos retornaram à mesma loja. Repetiram a cena, pediram para ver celulares e logo mostrou a arma na cintura, obrigando a vendedora a entregar mais de 10 aparelhos. Ele escolhe os aparelhos que ele quer, dá voz de assalto, escolhe os aparelhos sempre os mais caros, de marcas inferiores, os mais baratos ele não quer, e sempre o outro compara essa ameaça no tempo todo. Teve uma hora que eu estava nervosa, fui pegar o mais barato, ele disse, não, isso aí eu não quero não. Só nesta rede de lojas, os bandidos já praticaram sete assaltos. Mais de 50 aparelhos caros e de marcas famosas foram levados pelos criminosos. Normalmente, os bandidos preferem lojas que ficam em avenidas movimentadas, como é o caso dessa aqui, a Ianguera. Normalmente, um criminoso fica do lado de fora e o outro entra. Normalmente, ele chega pedindo para ver um modelo de celular, pedindo para ver um modelo diferente. O Okinawa, que é gerente aqui dessa loja, vai explicar para a gente. Normalmente, ele quer aparelho mais caro. Ele aponta nos mais caros, os baratos ficam. Aponta os mais caros, exige a menina pegar os aparelhos, põe dentro do bolso e sai mesmo com o parça. Só na loja, só na rede de vocês, já foram quantas lojas roubadas? Falando de Goiânia, foram mais de quatro lojas, num total aí de mais de 50 aparelhos. E normalmente, pelo menos aquele bandido de barba, ele é o mesmo que aparece em todas as lojas? Todas as lojas, do centro, da Mangalô, Morada do Sol e Campinas. É o de barba e sempre com comparsa. Mas o que mais entra dentro das lojas é o de barba, colocando dentro dos bolsos e saindo. Normalmente, ele chega aqui com a desculpa de que quer olhar um aparelho? Ela chama a moça, é tipo um cliente normal. Pega o aparelho, olha, conhece as configurações. Só que ela pega o aparelho, ele já levanta a blusa, mostra a arma e já vai apontando qual é o aparelho que ele está querendo. Ele não chega a sacar a arma, não? Não, não saca a arma. Só mostra mesmo o revólver e já exige ir ameaçando mesmo a menina. Porque normalmente o que ele faz aqui, ele encostado no balcão, levanta a camisa, mostra a arma e tenta levar um movimento normal para não chamar a atenção de ninguém. Justamente, igual um cliente comum, olhando o aparelho, sabe até de preços, só que a hora que tem a oportunidade, ele rouba. Fica esperando o vendedor ficar sozinho? Fica esperando o vendedor ficar sozinho, porque fica esperando ele dar o bote. 20 aparelhos desses, dos mais caros que eles pegaram, dá em torno aí de uns 15 mil reais. Então cada ação dele é um prejuízo muito grande? É um prejuízo enorme, porque aí você tem que também repor os aparelhos, você perde venda porque você fica sem estoque, então é muito complicado. Essa mesma quadrilha, tendo à frente o homem de barba, agiu duas vezes nesta outra loja, que fica no bairro de Campinas, próximo à Praça Joaquim Lúcio. Ele chega, olha os aparelhos como se fosse um cliente. Aguarda a loja ficar vazia. Pede para a vendedora mostrar alguns celulares e, de forma discreta, levanta a camisa e mostra a arma. Tranquilo, ele coloca cerca de 10 aparelhos nos bolsos e até na cueca. O mesmo homem de barba agiu também nesta loja da Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol, região noroeste de Goiânia. Ele chega, pede para ver os celulares. Fala sobre preço, descontos e, de frente para o balcão, levanta a camisa. Mostra a arma e obriga o vendedor a entregar os aparelhos. Enquanto os bandidos não são presos, quem trabalha nas lojas que foram assaltadas, buscam se proteger como podem. Eu mesmo não fico sozinha mais no balcão, fico só do lado de fora. Sempre chamo alguém, assim, que eu vejo que é suspeito, eu chamo alguém para poder atender junto comigo. Deve ter alguém já fazendo a recepção desses telefones, né, para poder revender, alguma coisa assim. Porque do intervalo do primeiro roubo até o último roubo foi prazo de 15 dias. Então, assim, é muito complicado esse negócio. Obrigado.